Eu vamo, vamo, eu vou design, você vai de Hakan? Bora, vem pro meu time. Sala, tixinha galera... Senha, subs, um, dois, três. Vai entrar, galera. E aí, Mount? Tô puto não, é que o cara falou. Se você, com o que você sabe, não consegue... Não consegue nem subir de elo, quanto mais ensinar o outro. Tipo, o cara querendo falar que... Só porque eu sou comentarista e eu estudo o jogo, Eu devia ser, tipo, Challenger. Tá ligado? O cara mal sabe, o Peter, técnico da NTZ, nem joga LOL, velho. Ele é o cara mais elogiado de todos, né? E aí, mano? Qual o seu argumento? Vamo lá, vamo, vamo descobrir Zaya juntos. Eu narrei ela, eu sei o que ela faz, mas vamo lá. Que? Aí, o foco, então, é jogar as plumas... Jogar tudo e puxar. Deixa eu ver aí, ó. Já sei, já sou próximo, já sou main. Acho que o esquema é, tipo, eu jogar as penas... Tem raiz alto o Ezreal. Aí, tipo, você voa nele, dá knock-up e a gente continua batendo. Hum, ele saiu. Tem raiz alto rápido. Há alguém aqui. Não, Rafe, score, score. Meu deus! Aí, você jogou muito, hein amor? Aí jogamos muito Vai, peninhas Caralho, brilhou Brilhou a dupla do amor O do Rakanzaia Aí roubou E não precisava ter roubado, né Aí não, né Bem útil, não tem? O boneco é pouco forte Assomei Isaia Batei a cabeça Que isso? O que você veio? O que isso? O que você veio? Tenta dar os 3 AAs Depois de usar o skill Então zoei Acumular o máximo de pena que eu puder Que jeito das penas aí, mano O cara não tem pena de mim, mano Capa Nossa, alguém aqui Ele é no Graves, ele é no Graves, ele é no Graves Voa nele, voa nele, amor Dá um lápis aqui pro Graves Como dá, se você quiser Moleco broken, véi Moleco broken, véi Moleco broken Será que dá certo? Não dá Por que não deu pra dar RK junto com a Mumu? Quero dar RK com a Mumu Vem cá, dar RK Mumu comigo Bom forte, véi Parece tipo Kalista, sabe? Que vai estacando as coisas e puxa tudo Aí, joguei Aí, ele jogou mal Aí, a Nicole jogou bem Aí, o Renekton jogou mal Nossa Aí, deu um pela... Opa Ah, que fofo Oh, tem muito ruim Eu tô tudo errado também Nossa, esse saco Se suicidou Eu tô tudo errado também Ahhhh Criou o quadra, o cara não deixou, velho, mó zoado Vou usar na ranked, velho, agora que eu subi platina 1, velho Nossa, vou usar muito fácil essa mina, velho Vai lá, amor, vai lá, ulta, joga eles pra cima e corre Nossa, sim, drop a Gokko A GG, amor, da GG Oh, ulti, nice Vai, 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 su ulti Ahhhh E aí É isso, galera Tchau Tchau